Eu não quero perder você pra esse gringo. E se não tem outro jeito... Então eu me ofereço pra... Eu me ofereço pra pagar o aluguel desse apartamento aqui, bancar umas melhorias, enfim, eu vou te dar essa situação que você quer, sua bandida. Agora, olha só, preste atenção. Não, se esse alemão ou qualquer outro cara quiser cantar de galo aqui na sua área, você vai dizer pra eles que você agora é minha. Você agora é só minha, você é fixa, tá entendendo? É profissional, mas é fixa, você é só minha, tá? Vou te dar essa situação aí que você quer, sua bandida, sua cachorra. Você não vai se arrepender, meu homem. Eu vou te dar essa situação aí... Eu vou te dar essa ótita coisa... Eu vou te dar essa história aí...